Yey, GSP, como de costume? Sou um tapuderi Sou um tapuderi Ela gosta do Granadão Pra ela igual a puta Que dá tapa na cara Quando soca, bate na bunda Te deixa com o hematoma Que é pra tu contar a história Faz isso pra você ver Se amanhã ela não volta Fale quem quiser falar Que eu não vou bater no rod Se tu vim cheia de mar Vou mandar sentar no bosque Vou te dar essa moralzinha Tá piranha do caralho Se perguntar qual nome é do seu mast Maori, é claro Se perguntar qual nome é do seu mast DJ, é claro Vou te dar essa moralzinha Tá piranha do caralho Um vai na buceta, outro no curso E pra autofapunhete, outro vai na mão Ela quer um, dois, três, quatro Pau pra ela aceitar Ela quer um, dois, três, quatro Pau pra ela aceitar Ela quer um, dois, três, quatro Pau pra ela aceitar Quando o Martin vem mó brodão E lançou vem taradão Ela vem botando a mão Eu também vim pela dor Falei, já pode vir mamando Já pode vir mamando Já pode vir Já pode vir Já pode vir mamando Ela gosta do Bernabal que trata Ela igual uma puta Que dá tapa na cara Quando soca, bate na bunda Te deixa com o hematoma Que é pra tu contar a história Faz isso pra você ver Se amanhã ela não volta Fale quem quiser falar Que eu não vou bater no rote Se tu vim cheia de mar Vou mandar sentar no post Vou te dar essa moralzinha Tá piranha do caralho Se perguntar qual nome do seu masto Maori, é claro Se perguntar qual nome do seu masto DJ, é claro Vou te dar essa moralzinha Tá piranha do caralho Um vai na buceta, outro no curso E pra autofapunhete Outro vai na mão Ela quer um, dois, três, quatro Pau pra ela aceitar Ela quer um, dois, três, quatro Pau pra ela aceitar Ela quer um, dois, três, quatro Pau pra ela aceitar Quando o Martin vem mó brodão E lançou vem taradão Ela vem botando a mão Eu também vim pela dor Já falei Já pode vir mamando Já pode vir mamando Já pode vir Já pode vir Já pode vir mamando Transcrição e Legendas Pedro Negri